Olá seja muito bem vindo a mais um vídeo do canal como cuidar de um cachorro e hoje a gente vai falar desse cachorro robusto e amigável vamos falar da personalidade do Boxer e também do comportamento dele e como você fazer para destrair ele em apenas 10 dias da sua própria casa então vamos lá possuindo um porte classificado como médio o Boxer é um cachorro originário da Alemanha podendo ser considerado como cão de companhia esse belo cachorro possui uma expectativa de vida de 8 a 12 anos aproximadamente sendo bem sensível ao calor e tem também as suas atividades físicas moderadas ocupando o 48 lugar do ranking de cachorro mais inteligente do mundo o Boxer possui o pelo bem duro curto, reluzente e rente ao seu corpo podendo ser encontrado nas cores avermelhada, mosqueada ou castanho amarelada com as combinações de manchas brancas no pescoço, pernas, cabeças, peito e sua máscara preta não deve passar do seu focinho o mesmo é considerado um cão bem ousado, legal, atencioso e brincalhão também muito protetor e dócil com os seus donos não possuindo nenhum tipo de agressividade ou nervosismo apesar de sua carinha de mal essa raça não pode ser criada em apartamentos pois devido ao seu tamanho o Boxer exige um pouco mais de espaço por isso um quintal é mais do que essencial para que ele possa ficar livremente tenho certeza que com essa raça você será muito feliz ele é bem amigável mesmo junto aos seus donos então se você quer saber como treinar o seu cachorro em apenas 10 dias clique aqui no link abaixo que você vai ser direcionado para o vídeo e também poder treinar o seu cachorro tenho certeza que como os vários já gostaram você também vai adorar esse vídeo então se gostou do vídeo dá um like qualquer dúvida deixa o comentário aqui abaixo e se inscreve no canal para estar se atualizando sempre sobre o seu cãozinho obrigado e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo